Olá, tudo bem? Você que nos acompanha pela TVA, estamos começando mais uma edição do programa Conecta com os destaques aqui do Parlamento catarinense. Eu sou Rony Ramos, jornalista das redes sociais, comigo aqui o jornalista Marcelo Espinosa, bem-vindo Marcelo. Olá Rony, olá a quem nos acompanha, lembrando sempre que você pode assistir ao nosso programa em sinal aberto na grande Florianópolis em Blumenau e também acompanhar pelo canal da Assembleia no YouTube e no Facebook. E também na rádio UDESC nas cidades de Florianópolis, Joinville e Lages. Bem, hoje é dia 14 de junho, dia mundial do doador de sangue. A gente também já está aqui com o deputado Ricardo Alba, bem-vindo deputado. Olha, uma satisfação enorme conversar contigo Rony, Marcelo, com a TVA, com o público qualificado da TVA, falar sobre essa importância, importante data, dia 14 de junho, dia mundial do doador de sangue. Eu sou um doador também. Saí agora do Emosc aqui de Florianópolis, onde fizemos um ato de doação ao lado dos outros poderes, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Executivo, para demonstrar justamente a importância da doação, que é um ato de salvar vidas e que implica num ato realmente significativo para todas as pessoas que estão esperando aquela doação de sangue tão necessária. Bem, deputado, como o senhor falou, hoje a gente teve uma ação conjunta aí, até inédita no país, de todos os poderes se reunirem e num gesto conjunto aí, irem até o Emosc fazer essa doação. Como é que foi lá hoje de manhã? Tinha bastante gente doando. O senhor pode contar um pouquinho dessa experiência para a gente? Uma experiência fantástica. Eu já sou doador há mais de 10 anos, né? Eu sempre frequento o Emosc de Blumenau, que é um grande centro de coleta de sangue da região e hoje em Florianópolis fui convidado, né? Para representar o poder legislativo nesse ato conjunto entre os poderes. Estivemos no Emosc aqui em Florianópolis, o presidente do Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, Executivo, Secretário de Saúde esteve presente, Coronel Neto, e nós representando a Assembleia Legislativa, mostrando essa sintonia e harmonia entre os poderes a nível de Estado, numa missão que é uma missão muito importante, que é a conscientização da população catarinense para o ato de doação. E o ato de doação, que é um ato de generosidade, mas é um ato que salva vidas. E é importante que se diga isso, né? Porque a gente precisa estimular a doação de sangue entre todos os catarinenses, entre todas as regiões, procurem o hemocentro mais próximo da sua cidade, faça a doação, vá lá, converse com as pessoas, faça a classificação, vê se você pode doar sangue, que eu tenho certeza que você vai estar salvando algumas vidas, não uma só, mas várias vidas. O senhor disse que começou a doar sangue há mais ou menos 10 anos aproximadamente, né? O que motivou naquela ocasião o senhor procurar um hemocentro para fazer essa doação e principalmente para manter essa regularidade de ir com frequência lá fazer a doação? Olha, eu sempre fui muito consciente desse dever de cidadão de ajudar o próximo. Então, desde a época da faculdade, nós já estimulávamos campanha de doação de sangue junto ao Hemosc de Blumenau e o fato de ter parentes na área médica também sempre nos trouxe uma realidade muito nua da necessidade da doação de sangue em razão dos acidentes, das cirurgias e das necessidades de complementação sanguínea que há em todos os hospitais. Então, fica aqui o nosso convite a toda a população catarinense, faça esse ato de generosidade com o seu próximo, né? São vários catarinenses que estão hospitalizados, que precisam de todo tipo sanguíneo, né? Seja positivo, negativo, dentre todos os tipos e você tem a fórmula no seu sangue para salvar a vida dos demais catarinenses que nesse momento estão precisando. Tá ok, deputado. A gente agradece a sua participação aqui no Conecta e também parabeniza pelo gesto e também por ter representado a Assembleia hoje de manhã lá no Hemosc. Eu que fico feliz. Parabéns a todos os doadores. Hoje, dia mundial do doador de sangue. Obrigado. Tá certo. E a gente também pegou uma palavra lá no Hemosc dos demais representantes dos poderes que também participaram desse ato e a gente vai conferir agora. Um gesto tão simples, mas ao mesmo tempo tão importante, né? Representa o cuidado e a atenção com o próximo, é um gesto de amor, um gesto fraterno. E eu acho que se todos fizessem, praticassem um pouco desse gesto, a gente não teria o problema de redução no estoque de sangue que nós temos. Nós, do Ministério Público, que representamos a sociedade no seu dia a dia, para sair um pouco do seu lugar comum e vir, pensar no próximo, pensar nas pessoas que podem precisar, que podem ser nossos entes queridos ou outras pessoas que estão precisando, dar um pouquinho de nós. Ser doador é um gesto de amor sublime. Essa iniciativa de estarmos todos aqui reunidos no dia de hoje, fazendo doação de sangue, convidando a todos para serem doadores, tá? É fundamental, porque o gesto de vir até um hemocentro, investir alguns minutos da sua vida, vai fazer muita diferença para a sobrevida de uma pessoa que sofre. Uma gota pode salvar muita vida. Por isso, estamos todos irmanados neste processo de doação de sangue, para que a gente possa crescer, fazer crescer as nossas reservas de sangue, porque a gente sabe que no inverno ela cai bastante, as pessoas acabam deixando de doar sangue. E por isso, esse nosso projeto, essa nossa intenção, de a gente incentivar o catarinense a doar sangue. Dois sangues. Salve. Bem, hoje de manhã a gente teve uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação aqui na Assembleia Legislativa. Essa comissão costuma se reunir nas quartas-feiras, mas por conta do calendário especial desse ano eleitoral aqui na Assembleia Legislativa, a reunião ordinária nesta semana aconteceu hoje na terça-feira e em pauta cargos do Tribunal de Justiça. Marcelo, conta um pouco para a gente sobre esse projeto. Rony, o objetivo dessa proposta que foi encaminhada pelo próprio Poder Judiciário, projeto de lei complementar 3 barra 2022, é criar 24 novos cargos de secretário jurídico para os desembargadores. O que acontece hoje? O TJ, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tem 90 desembargadores. 70 deles contam com dois secretários e 24 contam com um secretário. Esse projeto cria mais um cargo de secretário para esses outros 24 desembargadores que têm um secretário jurídico. Essa proposta que passou hoje pela Comissão de Finanças também aumenta a gratificação que é paga aos servidores que exercem a função de contador judicial. O projeto passou pela Finanças, agora vai para a Comissão de Trabalho antes de chegar aqui no plenário. Certo, e você pode conferir esse assunto e também os demais pelo site de notícias da Assembleia Legislativa, que é o agencial.alesc.sc.gov.br. Você também pode acompanhar todos os conteúdos nas redes sociais da Assembleia Legislativa, acessando o arroba Assembleia SC no Instagram, no Twitter, no Facebook. Também nós temos o canal de notícias pelo WhatsApp, nesse número que aparece ao longo do Conecta. E falando em redes sociais, a gente já está aqui com o colega Lucas Genis, que vai trazer os destaques para a gente hoje. Bem-vindo, Lucas. Opa, oi Rony, oi Marcel. Olá a vocês que nos acompanham. Então, o nosso quadro Deputado na Rede de hoje fica com o deputado Padre Pedro Baldiceira, que nas redes sociais dele parabeniza a Escola 30 de Outubro de Le Bon Regis, que tem aí um programa muito legal de plantio de árvores. Então, esse programa aí, que já é tocado há muito tempo, foi feito também em paralelo com o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, o Padre Pedro congratula essa escola e também os professores, alunos, que fazem parte desse projeto. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho do deputado Padre Pedro, é só entrar nas redes sociais dele. Deputado Padre Pedro Baldiceira. Já o nosso destaque vai ficar aí para um quadro da TVAO aqui, que ele tenta levar você algumas leis que passaram pela Assembleia Legislativa que viraram leis, que tratam mais do caso da violência contra a mulher, que é o quadro Lei Delas para Elas. Nesse episódio, ele fala sobre a lei do Código Sinal Vermelho, que é uma lei que diz que se você precisa de auxílio, se você sofre violência doméstica, precisa de auxílio, pode fazer um X na sua mão, com o Sinal Vermelho, e mostrar tanto para atendentes de farmácia, como bares ou restaurantes, repartições públicas, que eles vão aí entrar em contato com a polícia militar para te ajudar. Se você quiser ver um pouco mais sobre essa lei, é só acessar as nossas redes sociais, arroba Assembleia SC. É isso aí. Tá ok, Lucas. Obrigado pela participação. E lembrando que hoje também, nas redes sociais, a gente está com uma cobertura especial sobre o Dia Mundial do Doador de Sangue. Logo, logo, tem uma sequência de histórias bem legal que vai trazer aí a participação dos poderes lá no Emosc. E, Marcelo, a gente teve essa semana aí novas leis sancionadas pelo governador Carlos Moisés, especialmente ligadas ao cicloturismo e também à agroecologia. Foram leis cujos projetos foram elaborados por deputados, aprovados aqui na Assembleia, e agora, com a sanção do governador, transformados em lei, ou seja, vão interferir na vida do catarinense. A Lei 18.391-2022, originada de um projeto do deputado Padre Pedro Baldicera, Padre Pedro Baldicera, do Partido dos Trabalhadores, institui o Programa Estadual de Redução de Agrotóxicos, o PROERA. Como o próprio nome dessa lei diz, o objetivo é reduzir de forma paulatina, gradual, o uso de agrotóxicos não só na agricultura, mas na pecuária, no extrativismo, e, ao mesmo tempo, incentivar o uso de produtos orgânicos que possam ajudar no crescimento das plantas ou no combate às pragas. O deputado Padre Pedro Baldicera conversou com a reportagem da TVAL e explica o objetivo da lei. 1.200 famílias que trabalham com a produção do alimento saudável. E, além disso, nós temos ainda em torno de 700 famílias que estão esperando para serem credenciadas como produtoras de produtos saudáveis. Então, tem uma demanda muito forte, muito grande. É preciso que haja um processo de transição do modelo tradicional para este modelo de produção agroecológica. E, claro, que para mudar a propriedade, é preciso que haja um aparato por parte do ente público com subsídios, com programas, com algumas ações. E uma nova lei também originária aqui da Assembleia Legislativa é de autoria do deputado Volney Weber, do MDB, que trata aí do incentivo ao cicloturismo. Aqui em Santa Catarina estão se criando rotas em pequenas cidades e atraindo cada vez mais gente adepta aí do pedal, misturando atrativos turísticos desses pequenos municípios com hábito saudável do uso da bicicleta. E essa lei do deputado Volney Weber, que já está sancionada e valendo, ela estimula aí convênios também com os municípios e também iniciativa privada com a participação do Estado para incentivar novas rotas. E o deputado Volney Weber explica um pouco mais sobre essa lei. Vamos acompanhá-la. O cicloturismo é um turismo diferenciado. Ele tem um perfil diferente. Onde usa a bicicleta não só como um meio de transporte, mas como uma parceira na sua viagem. Onde foca não o destino final, mas toda a sua trajetória, interagindo, conversando com as pessoas. A proposta também é fazer com esse projeto de lei, onde cria junto Estado e município uma parceria. O Estado criando a rota do cicloturismo, identificando com sinalização e definindo a rota, e também a parceria com o município, fazendo com que, através do município, se execute as rotas, criando as estruturas, e estão logo dando suporte aos usuários dessa modalidade. Bem, terça-feira costuma ser uma sessão bem movimentada na Assembleia. Marcelo, com bastante fala dos deputados e a ordem do dia, que começa às 16 horas, que hoje a gente tem alguns projetos para análise dos deputados, alguns em redação final, propostas de emenda à Constituição também. Isso, além dessas redações finais, que é aquela formalidade para encaminhar o projeto para a sanção do governador, nós temos quatro matérias previstas na ordem do dia. A gente destaca aqui duas. Uma, a proposta de emenda à Constituição 1-2022, assinada por 15 deputados, subscrita, o primeiro subscritor é deputado Jair Mioto, do União Brasil, que visa dispensar do pagamento de PTU os templos que funcionam em imóveis alugados. Hoje, as igrejas já contam com dispensa do pagamento de PTU quando o templo funciona no imóvel próprio. Agora, com essa PEC, pretende-se estender esse benefício para tempos alugados. E o outro projeto é um da deputada Ada de Luca, projeto 17-2022, que abre a possibilidade de que as redes femininas de combate ao câncer espalhadas pelo Estado recebam recursos do Fundo Estado de Autosalto de Saúde. Inclusive, a gente tem uma movimentação de representantes das redes femininas. A gente já pode acompanhar algumas imagens aqui, quando mostra o Rony, mulheres de rosa, que são as representantes da rede feminina de combate ao câncer, que vão acompanhar a votação desse projeto prevista para logo mais às quatro da tarde. É isso. E lembrando que você pode acompanhar ao vivo todas as sessões plenárias da Assembleia Legislativa pelo nosso canal no YouTube. É só procurar o arroba Assembleia SC e também acompanhar a cobertura no site da Assembleia Legislativa, que você tem um link lá para a agência de notícias, para a rádio e para a televisão, além das nossas redes sociais. O Conecta de hoje vai ficando por aqui, né, Marcelo? Só lembrando que às cinco da tarde tem comissão de educação, também com cobertura da TVA, e você pode seguir a Assembleia nas redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube, arroba Assembleia SC. Até a próxima, agradecendo também a audiência pela Rádio Desc. Desejamos a todos uma boa terça-feira.